E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Mesa Secreta, eu sou o Torugo e hoje videozinho rápido com um unboxing do Planet. É um jogo novo, a Paper Games acabou de trazer ao Brasil, essa aqui não é a versão da Paper Games, é a versão internacional. Eu tive a oportunidade de trazer, eu aproveitei, mas os componentes são os mesmos, tem uma pequena diferençazinha da versão da Paper Games que eu vou falar. Vamos abrir o jogo com a magia da edição. Oh meu Deus, vamos abrir essa caixinha. É um jogo do Urtis Sulinskas, é um designer que não tem jogos muito expressivos, ele tem o Pigasus, o Emojito, é um designer novo. Esse aqui parece que está sendo o grande jogo dele do momento. Bom, como essa aqui é a versão internacional, ele tem vários manuais aqui com vários idiomas, o manual é bem simples, é só duas folhinhas. Bastante ilustração, deve ser um jogo bem tranquilo de aprender. Bom, o que a gente tem aqui é o planeta, é o core do planeta, é uma peça, é o tabuleiro do jogo, é isso aqui. Então cada jogador vai ter o seu próprio tabuleiro, tem esses círculos aqui que são imantados, né? E você vai formar o seu planeta aqui. Você vai comprando essas pecinhas aqui de continentes, né? E você vai encaixando. E aí você tem que ir colocando peças iguais, assim, ter uns objetivos a cumprir. A gente vai fazer um gameplay ainda, vou aprender a jogar e vou fazer um gameplay. Então aqui é tudo imantado, você consegue tirar facilmente. A versão da Paper Games, eu vi na live que eles soltaram, que eles fizeram uma melhoria aqui nessa peça, nesse ferrinho, que parece que ele é meio de plástico, assim, tem um acabamento melhor pra proteger melhor o jogo, né? Bom, então a gente tem quatro tabuleiros aqui pra você colar as peças. O imantar nas peças dos tiles aqui, ó, tá vendo o pretinho? O imantar aqui, pelo jeito. Bom, então a gente tem uma série de peças, bastante peças de continente. O jogo vem com esse insert, bem funcional, acomoda tudo aqui, bem tranquilo. Muito bom quando os jogos vêm com insert. A versão da Paper Games é exatamente essa daqui. A única diferença é que aqui é um acabamento melhor, uma melhoria que eles trouxeram pra versão nacional. O que mais a gente tem? Tem essas peças de reposição aqui. E acho que isso aqui deve ser um token de first player. E cartas. Então aqui são... Tem os animais que eles vão viver em determinadas combinações de peças de planeta, né? E é isso. Então, quatro cores, várias peças imantadas pra você colar aqui. Cartas. E um insert maravilhoso. E aí, galera, curtiu esse vídeo? Então escreva pra gente nos comentários, deixa aquele like bonito e se inscreva aqui no canal. Pra mais conteúdos, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais, arroba Mesa Secreta. E não se esqueça que aqui na Mesa Secreta sempre tem espaço pra mais um. Até mais! E aí, gente.